Bem-vindos ao podcast Drica Ribas, eu me chamo Adriana Ribas Maia e o nosso assunto da vez é o preço do trigo nas alturas. Com a guerra na Ucrânia há uma preocupação se as quantidades de trigo serão suficientes, especialmente em países onde o trigo é a base da alimentação, como na Europa e certos países da África. A Ucrânia é um dos maiores produtores dos grãos do mundo e por conta da guerra em seu país não pode mais exportar. Junto com a Rússia, ambos países são responsáveis com um quarto da produção mundial de trigo. Ucrânia é celeiro do mundo. Desde 2004, com a Revolução Laranja, os ucranianos protestam por democracia. Entre novembro de 2004 a janeiro de 2005 houveram protestos massivos por conta das possíveis manipulações nas eleições e poderio dos oligarcas nesse ano. Em 2009, a Ucrânia quase faliu por conta da dívida externa e o FMI, o Fundo Monetário Internacional ajudou o país a escapar da moratória. Com a anexação da Crimeia em 2014 pela Rússia, o país teve uma crise econômica que foi superada. Em entrevista a uma das principais mídias alemãs, o ARD, Kunta Düben, chefe do setor de economia doméstica do Banco Austríaco, Reif Eisenbank International, fala que no último ano o produto interno da Ucrânia foi 70%. Isso sinaliza que o país estava bem com as contas públicas antes da guerra começar com a Rússia. Até a crise da Covid-19, os ucranianos conseguiram superar relativamente bem. No ano passado, o crescimento econômico foi de 3,2% e para esse ano seria 3,8%. Destobramentos da guerra. Com a guerra, a economia ucraniana entrará em ruínas e ficará totalmente dependente da Rússia, até porque parte da sua tubulação de gás foi cortada, prejudicando a sua indústria. Também foi cortado o acesso ao Mar Negro, cujos portos foram tomados pelos russos, como a cidade de Odessa. Através dos seus portos, a Ucrânia exporta grãos, aço e produtos químicos e retirar os seus portos é um duro golpe na sua economia. Com certeza, a invasão da Rússia à Ucrânia afetará muito o preço dos alimentos, especialmente todos aqueles que dependem do trigo, como o pão. Pelo menos 50% mais caro em comparação com o mesmo período do ano passado. A inflação já sobe por conta do preço da energia. Tempos difíceis aqui para a Europa. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. Se vocês gostam, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar, não deixe de visitar o site www.dricaribas.com e não me deixe de seguir pelas redes sociais. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.